Ah, até a cidade ainda mora um bocado. Isto ainda é muito grande até lá. Já o Tapayas meteu lá bem que os gajos chantaram e pediu assim. E olha que eu não vi lá carro. Também não. Aquilo se calhar é um gajo ali. Eu sei fazer tudo. E aquilo que eu já tenho era uma ideia. O gajo não vai pensar em que tinha lá caixão de seu caráter. Mas, epá, um gajo está só dois. Se perdêssemos isto tudo que temos agora, era muito mal. Se eu falo ainda lá. Shotguns, eu tenho 8 mais 3. Eu que tenho de shotguns, tenho 8 mais 3. Shotguns? Falam-se para shotguns. Eu não sei quantas que tenho certo, mas tenho 6 mais tropeus ao captor. Estão a ver quais vezes? Tenho ideias, não gosto de falar. Não gosto de sair. Foi. Agora a cena é que precisamos mesmo de um animal. E não vejo nenhum. É que eu não quero ir a pé a poder morrer. Passamos por um boa player. Pá, está bem que podemos conseguir matar aqueles gajos com flechinhas e o caralho. Mas se nos aparece um player todo o loot e nós não conseguimos pirar, nos esquece. O vemos. E isto não anda a um cu porque não tem turbo. Não posso usar o turbo. Consome mais, mas também... Não, nas retas, para fugir a players. Usávamos só para fugir, está a ver? E já está. Já está a quase 30. E já é de noite. Olha, está o carro. Isto tem fuel. Não mudávamos. Estamos lá. Não. Andamos aqui a passear. E não há viados. Foco. Tens que atravessar a ponta aqui. Para, para, para. Olha, viado. Olha, esquece a ponta. Para, para. 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 Para aí, calma. Tenho a certeza que queres ir assim? É, está quieto. Eu estou a ver se não vem ninguém. Vá. Está. Já está a fugir, meu. Está quieto. Está quieto. Se lhe der, se não tira de shot em... Está quieto. Ou a pistola também. Tiras de pistola. Mataram. Ele vai a fugir. É. Vamos até para fugir por ali, não é? É. Ai, caralho. Tenho que comer, vou. Eu tenho 6 mais 17 balas. É isso. Então. Posso ir? Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não é. Deixe-me ir lá, dá uns tiros de shot. Não, não é. De pistola, não é. De pistola. Temos duas balas de pistola, meu. Mas estou a ver um carro. Sh**. Então. Não, eu tenho um tiro. Já foste de palma. É que eu tenho medo como eu jogo creche e depois fica aqui o carro. Mas é fazer uma cena. Ter bateria no meu inventário. Eu não sei, só sei que tu poderia dar um tiro. Pode ir aí a farm ver se há. Como é que está o filho da puta do viado? Pá, deixa eu estar então, bora. Eu nunca mais vou mexer aí, meu. Onde é que estás que é para eu te ir buscar? Podem vir players e depois fudem-nos nós. Estou do outro lado do rio. Se tirares via à tua direita e atravessares o rio por aí, vais ter aqui onde eu estou. Não sei se consegues passar por aqui. Consegues vir por aqui. Estes tu que estás a andar? Sou mais para a direita. Mais para a direita. E se tais por aí, passa aqui à minha frente. É só por aí. Continua. Então não entres. Então não entres. Pá, agora subir outra viada e dispara. É um viado. Não, eu, eu. Não saias. Vai. Peguem. Não. Não. Deixem, só. Deixem, desfila. Deixem. Foi só, mano. Foi só. Então entra. Só do cara. Vai esquerda. É, eu já to oi para a estrada por aí. De virmos outro, já sabes, não saias. De virmos outro, já sabes, não saias. De virmos outro, já sabes, não saias. Pois, precisamos mesmo de algo. É que para além disso ainda temos que ir fazer uma fogueira. Para... Para... Ah, isso faz um bom drill. Que é fácil. E... A fogueira é com madeira. Booblock. Quarto de uma árvore. Dois... Ver vão.. Umaase.. Não, então não, você tá. Oh não. Que ê... âu tá, isso enro Abdouf.... Não comeu, não é? E,opita tem uma mácula. Com ou... Oh... Ou uma carrinha? Olha aqui, aqui é no sítio fixo, não se não, mas a Deus de praia sempre vai vir a fazer uma coisa, não é? É. 20% Até, vê bem o teu inventário, vê se não diz lá que vai perder. Não tens até escapado. Diz-se daí que tem lá espaço, tudo. Mas a cena na tua cara é que é fixe. Olha, 20%. Passamos a mingway e ainda falta isto tudo até lá abaixo e depois virar. Não vai dar. E o pior é se pararmos dentro de uma ação. Além de falar que eu não consigo levar tudo. Tô aqui à esquerda. Tô aqui à esquerda. Tô aqui à esquerda. Vira, 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 vira. Vira, vira. Vira, vira, vira. A gente vai ver, ali embaixo, não dá pra ajustar vibes até lá. Ou não é isso? Não vai naanziar aqui no baixo. Vamos mostrar. Mas tem uma imagem. E isto é metade em baixo. Mas o que é que a gente passa aqui em baixo? Não importa. Não tem uma imagem. Ele não é esse músico. Eu tirei músico. Se virmos player no meio da estrada, atropelamos. Não quero nem saber. E se assim que chegar a 8% Tu tiras o carro fora da estrada e começa a tentar usar e explora-se. Card. Carna. Carna sim, eu vou. Ah olha, passamos o Equil, já não dá mal. Estava a ver se ainda havia para ir a algum carro se tivéssemos a sorte, não é não? Exato. Exato. Ah tá bem, mas... Mais valia demorar um bocado de tempo. Exato. 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 ou ao home cycle, de certeza. Espera lá. Para a esquerda, para a esquerda, segue, segue, segue. Só uma senada para a esquerda. Ai pá pá, não gastes, não gastes. Ah pá, eu estou fodido contigo. Já venho. Fica aí a ver se não vêm players, fachoa. Vai dar um evento de ticket. Que se foda aos eventos de tickets, mano. Foi uma estupidez. Estamos com pouco de diesel e tu vens parar aqui pá. Não, meu. Não é isso. É que as vezes estas estações têm combustível. Não era por baixo. Vai-se, vai usar aquela que eu acho. Não é por baixo. Mas já estamos indo aí de solto. Mas já estamos indo aí de solto. Deixa eu ver com uma outra meca! Acho que é... Não é por baixo.